O press release do novo SUV da Lexus diz, e cito, o novo Lexus NX foi desenvolvido como SUV Premium, capaz de proporcionar elevadas performances, etc, etc, etc. Ora bem, com um preço entre os 47.000 e os 65.500 euros, uma velocidade máxima de 180 km hora e uma aceleração de 0 aos 100 em 9,3 segundos, quer-se dizer... São assim números de difícil digestão num segmento Premium. E mesmo quando olhamos para segmentos abaixo, encontramos performances superiores e consumos inferiores aos 8,5 litros que tenho visto no computador de bordo deste NX. Agora uma coisa vos digo, alemães roam-se de inveja, porque este NX, no plano estético, rapidamente faz esquecer qualquer espécie de azia prestacional. O NX 300H conta com um sistema de propulsão híbrido que alia um 4 cilindros 2.5 a gasolina com 155 cavalos a um motor elétrico com 143 cavalos. Resulta assim numa potência combinada de 197 cavalos, o que para puxar 1.900 kg de peso é assim pó curto. Valha-nos a consciência ecológica de que conduzimos um SUV Premium que produz somente 117 gramas por quilómetro em termos de CO2. Se numa Drag Race levaria uma valente tareia por parte de pequenos utilitários com metade da potência, é quando chegamos ao interior que este Lexus puxa dos galões e nos deixa completamente sem palavras. Uma escolha de materiais muitíssimo cuidada, um design Space Shuttle e uma robustez de montagem a fazer lembrar uns certos senhores começados por Murr e acabados em Sedes. Não só é cativante pela qualidade, mas também pela generosa habitabilidade, que me permite com 1.80 m de altura estar aqui sentado com esta largueza. Atrás de mim está uma bagageira com 555 litros de capacidade, suficiente para levar dois enormes sacos de golfe de lado ou 555 litros de coisas. Aqui ao volante, espaço para algumas críticas, pois ainda não me consegui habituar a esta posição de condução João Camionista e apesar de uma excelente visibilidade, não vou tão bem sentado quanto gostaria. A leveza dos comandos é o prato do dia e a suavidade com que tudo se passa é mesmo muito boa. O motor é completamente isento de vibrações e em modo 100% elétrico, temos que estar muito atentos ao ponteiro do contra-rotações se queremos sequer perceber se o motor está a trabalhar ou não, a não ser que sejamos mais agressivos com o pedal da direita. E aí cai a mosca na sopa. Apesar de uma filtragem muito bem conseguida em rotações mais baixas, assim que chamamos ao serviço os 197 cavalos, o 2.5 dispara para um nível de rotações muito próximo do headline, acompanhado por uma sonoridade muito áspera e que de bonito não tem nada. Bem pior do que a sonoridade do IS300H que conduzia há uns meses atrás. A rever. Em termos de comportamento dinâmico, nota muito positiva. Com um pisar extremamente suave e um adornar de carroçaria bastante controlado, eu diria que se destaca do habitual nestas tipologias mais altas, a par com um certo Mazda CX-5 que também já tivemos o prazer de ensaiar atrás. A travagem é potente, mas difícil de dosear, em virtude de um curso de pedal demasiado longo, um mal necessário para acomodar as duas fases de travagem. A primeira, a inversão do motor elétrico, e só na segunda, a entrada do sistema hidráulico. Nada que a habituação também não resolva. Esta versão com tração dianteira e nível de equipamento Executive Plus pode ser sua por menos de 53 mil euros. Se optar pela versão de tração integral, verá a fases que ia subir para uns 55 mil euros. Arrebentar de bonito por dentro e por fora, mas coxo para grandes sprints, não vai ter uma vida nada fácil. Eu acredito que vocês estão todos no processo de acordar. Ou se você está teando com você, com algum tipo de flirtação de acordar, que vocês não são sérios. Mas eu acredito que talvez vocês não são sérios, mas sinceros. Que vocês estão prontos de acordar. Vocês estão prontos de acordar. O que vocês estão prontos de acordar.